Nesta quarta-feira, alunos do quinto ano das escolas municipais de Piuí receberam uma premiação para frases que escreveram após participarem de palestras sobre a importância do autoexame e também da realização do exame de mamografia neste outubro rosa. Falamos com Tassiane Tavares, coordenadora da Saúde da Mulher, sobre este projeto, realizado em parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria Municipal de Educação. Esse ano a gente fez de uma forma diferente, a gente fez uma parceria com a educação. Nós pedimos para que os professores fizessem, junto com os alunos, algumas frases com o tema outubro rosa, que é o tema de conscientização contra a prevenção do câncer de mama. Para iniciar esse projeto, as enfermeiras das unidades básicas de saúde de onde pertencem as escolas, realizaram algumas palestras com os alunos do quinto ano, para poder falar um pouquinho com os alunos sobre o que é a conscientização desse mês tão importante. Lembrando que a gente faz a prevenção, a gente trabalha a prevenção o ano todo, mas a gente, no mês de outubro, por ser comemorado o outubro rosa, é onde a gente realiza mais ações em cima desse tema para realmente fazer com que as mulheres lembrem, será que os meus exames estão em dia, o que é que eu preciso fazer. Então, esse mês a gente realmente faz mais ações para a gente poder levar o tema para toda a população. Foi uma parceria muito bacana, os alunos interagiram muito nas palestras, prestaram atenção, a gente teve um retorno muito bom, e a gente acredita que eles chegaram em casa e compartilharam o que eles, escutaram ali o que eles aprenderam com os seus pais, com a família, e eles realizaram belíssimas frases, e hoje a gente reuniu para poder fazer essa premiação. Vanilda, nos fale um pouquinho sobre essa parceria que teve a Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde neste outubro rosa. Essa parceria da Secretaria de Educação com a Saúde partiu deles, para que a gente pudesse estar realizando uma palestra, e a partir da palestra da conscientização, da prevenção, realizassem as suas frases, para que despertassem cada vez mais essa conscientização da prevenção que é do câncer. Sim, e tantos os alunos quanto as professoras das escolas, diretores, receberam muito bem essa proposta. Sim, toda a escola recebeu de muito agrado todo esse conteúdo. Para que a gente possa ter essa conscientização, nós precisamos de partir da criança e chegando até as famílias também, porque, querendo ou não, eles fazem todo o comentário do que eles ouvem na escola. As frases premiadas foram dos alunos Maísa Goulart Souza, da Escola Ludigero Limarantes, em terceiro lugar, e Uri Vieira Batista, da Escola Municipal Lourdes Ferraz Cunha, segundo lugar. E, em primeiro lugar, Ana Laura Moraes Rodrigues Lima, da Escola Municipal Doutor Avelino de Queiroz. Conversamos com a Ana Laura, aluna vencedora da frase, e sua professora, Glaise Faria. Para mim foi muito legal, porque eu achei, sim, que ia ser muito emocionante para mim, para todo mundo, sabe? Aí eu pensei que ia ser bom para as pessoas que assistiam isso. E você levou para sua casa, você falou para suas tias a importância do autoexame? Sim, disse que o Outubro Rosa é importante para a nossa vida também. Parabéns, viu? Obrigada. E aqui a professora, a Grace. Grace, como foi trabalhar com os alunos esse tema tão importante? É um momento muito importante da gente conscientizar, e eu acho que essa conscientização realmente tem que partir desde a idade deles mesmo, né? Para eles crescerem com essa, sabendo, cientes dessa importância do autocuidado, né? De ter essa atenção com o corpo. Porque se isso não for trabalhado, se isso não for incutido neles desde pequeno, às vezes a tendência realmente é crescer e não se ter esse autocuidado, né? E aí que mora o perigo, né? De não se preservar, de não se tocar, se autocuidar, e aí de repente já se deparar com a doença num estágio mais avançado, onde fica bem mais difícil o tratamento bem mais complicado. Então eu acho que foi muito importante, aproveitei essa oportunidade, dessa parceria da educação com a saúde, né? Levei eles para a sala após a palestra e trouxe mais pontos importantes, mais coisas para acrescentar mesmo, para enriquecer esse conhecimento para eles. E aí o resultado foi muito bom, graças a Deus.